Olá! Você sabia que o HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo? E que tem uma grande chance de você ter tido contato com esse vírus? E que o HPV é responsável por quase 100% dos casos de câncer de colo de útero? Pois é! Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o HPV, como saber se a pessoa tem HPV, quais exames mostram que a pessoa tem HPV, o que o HPV pode causar além do câncer de colo de útero e como se proteger dessa doença. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus conhecidos. E me conta, você tem HPV? O HPV causou alguma coisa em você? De que parte do Brasil você é? Escreve aí embaixo e ajude os outros a saberem mais sobre o HPV. O HPV ou papiloma vírus humano é uma infecção viral extremamente contagiosa que é transmitida entre pessoas por meio de contato pele a pele, não é transmitido pelo sangue ou fluidos corporais como é o caso do HIV. O HPV é chamado de papiloma vírus humano porque alguns tipos de HPV causam papilomas ou verrugas, e essas verrugas são relatadas desde a Grécia Antiga. Existem mais de 100 variedades de HPV e muitas são transmitidas por contato sexual, qualquer tipo de sexo, oral, vaginal, anal e até mesmo por masturbação. E dependendo do tipo de sexo, pode causar problemas nos seus órgãos genitais, boca ou garganta. Como já falei, o HPV é a DST mais comum no mundo, mais comum que sífilis, gonorreia ou clamídia. Segundo o Ministério da Saúde, 75% dos brasileiros sexualmente ativos entrarão em contato com o HPV ao longo da vida, até mesmo aqueles que têm poucos parceiros sexuais. O pico de transmissão do vírus é em torno dos 25 anos. Não está comprovada a possibilidade de contaminação por meio de objetos, do uso do vaso sanitário e piscina ou pelo compartilhamento de toalhas ou roupas íntimas. Como descobriram que o HPV poderia causar câncer? No início dos anos 80, um cientista alemão, Dr. Harald Zerhausen, propôs uma teoria radical para aquela época, que existia a ligação desse vírus com o câncer de colo de útero. Naquela época, a maioria dos cientistas não acreditava que um vírus pudesse causar câncer. Demorou algum tempo para reunir as provas e as evidências que apoiassem essa teoria, mas ele conseguiu demonstrar que as células cancerígenas continham o DNA viral integrado em seus genomas. Com muita perseverança, ele percebeu que biópsias do câncer de colo de útero continham fragmentos do HPV-16, isso em 83. Um ano depois, Dr. Zerhausen descobriu que o HPV-18 também participava dessa formação de câncer cervical. Com essas descobertas, ele provou que o vírus poderia causar câncer e, especificamente, o HPV-16 e 18 causavam câncer de colo de útero. Com isso, ele recebeu o prêmio Nobel de 2008. Hoje, sabe-se que o HPV-16 e 18 são encontrados em quase 70% dos casos de câncer de colo de útero. E no mundo, há cerca de 600 mil a 700 mil mulheres com câncer cervical por ano. E mais de um terço dessas mulheres morrem dessa doença. E pior, a mortalidade no Brasil é 18 vezes maior que em países desenvolvidos, onde há uma grande cobertura vacinal. Tanto que países como Inglaterra e Austrália podem eliminar a incidência de câncer de colo de útero até 2028. O HPV pode causar algo além do câncer de colo de útero? Sim, o câncer cervical é o principal tipo de câncer relacionado ao HPV. Mas também a maioria dos cânceres vaginais, vulvares, penianos e anais também são causados pelo HPV. E também a infecção por HPV aumenta o risco de alguns tipos de câncer de boca e garganta. E olha, as taxas de câncer de boca, especialmente de língua e orfaringe estão aumentando, principalmente em pessoas com mais de 40 anos. Embora esses cânceres às vezes possam ser atribuídos ao uso de cigarro ou álcool, estima-se que 70% desses cânceres são causados pelo HPV. Então o HPV sempre vai causar câncer? Não. Na maioria dos casos, o sistema imunológico do seu corpo derrota a infecção por HPV antes que ela forme verrugas ou mesmo câncer. O HPV pode desaparecer por conta própria em 80% a 90% dos casos. Mas cerca de 10% a 20% das pessoas não vai conseguir eliminar a infecção. Elas são chamadas de infecções persistentes. Sendo que daí sim, dependendo do tipo de HPV que você contraiu, pode ocorrer verrugas ou mesmo câncer. Cerca de 13 tipos podem causar câncer. Eles são chamados de alto risco, principalmente os dois tipos que eu já citei, o 16 e o 18. Pessoas infectadas com o tipo de HPV de alto risco, por um longo período, têm maior probabilidade de desenvolver câncer. Quais os sintomas de uma pessoa com HPV? A maioria das pessoas não tem sintomas, nem mesmo sabem que tem HPV. Pode ser transmitido mesmo quando uma pessoa infectada não apresenta sinais de sintomas visíveis. A infecção genital por HPV de baixo risco pode causar verrugas em forma de couve-flor nos órgãos genitais e no ânus de homens ou mulheres ou em torno deles. Nas mulheres, as lesões podem aparecer em áreas nem sempre visíveis, como no colo do útero e na vagina. Por isso que é tão importante fazer o exame de Papa Nicolau. Há uma probabilidade de redução de até 80% de mortalidade do câncer de colo de útero se o diagnóstico for precoce e, considerando que o tumor de colo do útero é uma doença que pode ser silenciosa ou, como único sintoma sangramento vaginal, muitas mulheres perdem a chance de descobrir o problema no início, por não realizar o Papa Nicolau. Como reduzir o risco de contágio do HPV? De duas formas. O uso de um método de proteção de barreira, como a camisinha ou preservativo, reduz a transmissão de infecções do HPV. Mas não é totalmente eficaz, porque o contato é pele a pele e pode estar presente em lugares que a camisinha não está protegendo. E a outra forma é a vacina contra o HPV. Essa sim ajuda a proteger contra o câncer. Outra pergunta. O HPV pode ser transmitido de mãe para recém-nascido? Sim. Essa transmissão no parto pode acontecer, mas é rara. Quando isso acontece, pode causar verrugas na traqueia, nos brônquios, nos pulmões, a papilomatose respiratória e pode causar problemas para o resto da vida do bebê. E por isso é importante vacinar. A primeira vacina foi aprovada em 2006 e hoje ela é dada até pelo SUS. E a vacina chega a ser 99% eficaz para lesões relacionadas ao HPV-16 e 100% para lesões relacionadas do HPV-18. Dependendo do tipo de vacina, também protege contra perrugas genitais. O CDC americano recomenda a vacinação de rotina contra o HPV para meninas e meninos de 11 e 12 anos, embora pode ser administrada desde os 9 anos de idade. E é ideal para meninos e meninos receberem a vacina antes de terem contato sexual, antes de serem expostos pelo HPV. Depois que alguém está infectado com o HPV, a vacina pode não ser tão eficaz ou pode não funcionar completamente. Além disso, a resposta à vacina melhora em idades mais jovens do que nas mais velhas. Mas se administrada antes de alguém ter contato, ser infectado, a vacina pode prevenir a maioria dos casos de câncer de colo de útero. O SUS disponibiliza a vacina para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. São duas doses em intervalo de seis meses entre elas. Então, se você tiver filho ou filha nessa idade, vale a pena vacinar. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre o HPV? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado, nossa playlist sobre hipertensão e meu vídeo sobre sífilis. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!